Cerca de 500 mil trabalhadores no Reino Unido, entre eles professores, condutores de trens e ônibus, realizaram nesta quarta-feira a maior greve em uma década para reivindicar melhores salários. A Confederação Sindical informou hoje que vai entregar ao governo uma carta assinada por 200 mil membros em protesto contra um novo projeto de lei em tramitação no Parlamento que visa estabelecer níveis mínimos de serviços durante as greves. Segundo o Sindicato Nacional da Educação, cerca de 300 mil professores aderiram à greve. Já o Ministério da Educação informou que, segundo seus dados, uma em cada dez escolas não conseguiu abrir as portas, enquanto 45% delas tiveram de restringir as aulas. Os professores realizaram uma manifestação massiva pelas ruas do centro de Londres para expressar seu descontentamento com a perda de poder aquisitivo sofrida nos últimos anos e agravada pela inflação, que em dezembro do ano passado situou-se em 10,5%. Ferroviários de 14 operadoras participam da greve hoje, depois de terem realizado ações semelhantes nos últimos meses. O secretário-geral da Confederação Sindical, Paul Novak, disse esperar que os protestos e greves enviem uma forte mensagem ao governo sobre o descontentamento sentido por um grande número de trabalhadores.